E aí galera, beleza? Eu sou o Asté Ravel, esse é o canal Carabina e tamo de volta aí, trazendo vídeo pra vocês. Eu gravei sábado, a gente foi pra feira daqui do Monteiro, mostrar como é que tá o movimento da feira, como é que tão os feirantes da feira livre ali. A feira livre tá isolada, só entra, botaram tipo uma porteira lá, uma porteira não, como é que chama, uma grave lá, uma porta, um portãozinho e tal. Cercaram toda a feira, por todos os lados, e o pessoal só entra controlado, faz uma fila do lado de fora e vai entrando um, dois, três, vai entrando em pouquinho. A feira tá aquele vazio lá dentro, alguns comerciantes tão vendendo ainda, o pessoal da feira tem um bocado de gente trabalhando, né, porque realmente precisa. Então, peraí, deixa eu gravar aqui o áudio, às vezes o áudio da câmera fica muito baixo, aí tem um segundo áudio, né, pra... Ok, ok. Se o coronavírus dependesse do cara que tá salvo, apenas de álcool em gel, a gente da população do Monteiro tava salvo. Porque em todas as entradas do Monteiro agora, em todas as entradas, tem o pessoal da Vigilância Santária, né, o pessoal com... Passam álcool em gel na galera, na mão de todo mundo, todo mundo que vai entrando, é um carro que vai entrando. Aliás, eu passo um carro lá, o pessoal para aí, eu vou botar a mão lá. Sábado eu andando mais perto, até tava gravando comigo. Eu acho que eles passaram álcool na mão da gente umas cinco vezes, que é o lugar que a gente entrando, dentro do mercado, dentro da feira, que a gente passaram álcool em gel. Na saída da cidade, passaram álcool em gel. No centro da cidade tinha um pessoal com um cartaz assim na frente, assim, passaram álcool em gel de novo. Foi assim. É isso. Estamos voltando a essa atividade, vou finalizar de a gente estar aqui e mostrar um vídeo pra vocês. Vou mandar um álcool aqui pra Dom Marçom, pra Romildo, e um monte de gente tá assistindo esse canal, aí é Brasil afora. Gente que é daqui da região, mas que tá morando fora, gente que tá morando no Paraná, gente que tá morando em várias partes do Brasil, mandando alô. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. E quero agradecer a Lira Informática, que meu computador deu pau essa semana e ele foi lhe avançar e resolveu. Pra mim, Lira é um parceiro que toda vez que eu preciso, vou lá e ele me serve. Agradecer também aos parceiros que estão fortalecendo o canal. Ótica Nossa Senhora das Dores, Fita Informática, Rei da Pizza e a Bebê Monteiro, que foi um parceiro que nos procurou no começo do ano. Infelizmente, a gente tá utilizando a Bebê por conta desse período todo, né? Um abraço pra o Wilton, que também acompanha nossos vídeos. O Wilton da Academia. O Wilton é gente boa demais e acompanha também. Então, valeu vocês, abraço e até a próxima. Valeu, tchau. Tá arredando as galinhas, hein? Ah, mostra, Ravel. Como é que é subir? Como é que chama a galinha? Subia, pai, subia. Oi. A carabina mandou um alô pra mim. Lá em perto, sua bikezinha. Bike sem freio. Devagada, Nádia. Menos branco. Esse moleque só tá trancadinha de casa, então fica no amarelo. A gente fez essa áreazinha aqui, agora nesse perdido agora. Aí cobreu aqui na frente aqui. Tô fazendo café aqui, tá? A gente tem centenas de filmes nesses HD, pelo menos, tá ligado? Igual a minha quebra-meia. Vai atrás ser a minha quebra-meia agora. Essa é a bikezinha de perto, ó. Essa é a minha monaretazinha. Eu comprei só um quadzinho, todo acabadozinho. Aí mandei soldado, tava quebrado umas coisas. Pintei. Aí depois que a gente pintou, ajeitou direitinho, os caras foram roubados. A bikezinha. Aí a gente achou, não tava? E foi buscada, tá ligado? Aí trouxe o botezinho. O kit essencial nesse período. Eu tenho três dessas. Eu já usei tanto que elas tão ficando afalosadas aqui, elas tão caindo nas orelhas. Essa aqui é a busca, que o cara não pode lavar. Cai no chão. Como se botou a busca? É, como se botou a busca. A busca é o tambor d'água. Aqui é o filó, nossa vizinha. Aqui é o famoso Alto São Vicente. Agora nas entradas da cidade tá tendo essas barreiras sanitárias, tá ligado? Ai, o povo, eu também quero pegar a bicha. Acabou a d'água. Luana acabou de ser pai. O que o mais nome da menina? Ravinha. É menino, Ravinha. Eu ganhei... Rama de batata. Pra ele tratar no sítio lá. E ganhei uma espinha. E aí, Luana, obrigado, Amissone. Depois da 30 quilômetros, eu vou trago mais cinco. Você que eu ia tirar lá em voo, aí não... Acabou a capa de voo. Não, vou te tranquilo. Eu tinha trazido mais, mas o rapaz aí, eu dei um bocado aí, dividi uma metade. E esse é o poupinho da onde? Do ano, me deu. Esse que deu, foi? Foi. Tá madureu, você? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que tá a feira hoje. Como é que vamos seguir pra todo canto hoje, pegar lá. Quando a coisa tá melhor um pouquinho, tem uma beirinha de queijo pra passar dentro do pão. Mas não é todo dia, não, tá ligado? Nem ser anime. É só o... A maioria dos dias tá sendo o pãozinho com manteiga, e o cara tem que agradecer por isso. Que o negócio tá... Tá festa, olha só. Acho que minha dieta não tá funcionando não. Eu tô ficando cada vez mais redondo nesse período agora. É pão, é pão, é pão, todo dia, toda hora, pra gravar mesmo, tá ligado? É pão demais. Pão com queijo, pão com ovo, pão com café. A gente passou, tinha passado o pai de médico no começo do mês. No mês passado. Aí a médica passou uns exames, aquele problema é um negócio cardíaco e tal. A médica passou um monte de exames, né? De passar várias taxas, essas coisas assim. Aí a gente foi levar os exames ontem, passar na médica, aquela... Na cardioclina, né? Doutora Luciana, eu acho. Doutora Luciana. E as taxas de pai, as taxas de pai, melhor do que as minhas e muito... Ó, pai 82 anos. As taxas dele muito melhor do que as minhas. Aí quando eu for fazer as minhas, misericórdia. Luano vai ser o fornecedor de pinho oficial da gente agora. Olha as pinhas dele. O que ele vem da caixa? Ó. Que bonita as pinhas dele, tá vendo? E Luano planta... Tem pinha, tem maracujá, tem batata, tem um bocado de coisa lá no site dele. No YouTube, eu gosto muito de ver esses vídeos de construção de cartas, tá ligado? De restauração, tá ligado? Quanto é? O que é o suco? Aí eu faço imbaterraba, Patrícia. Como? O suco? É o suco. Eu faço hopesado, o limão. Imão, o imão que imbaterraba. O teste dá pra ver. A gente cria uns pinto aqui na garagem de a gente, ó. Não engole a semente. Não pode. E aí, tá a prova da espinha do Luan? É. Tá? Pra amadurecer a semana. Toma baixa esse díquio aqui. Só pra reforçar o café da manhã, ó. Só um pequeno. A gente não é frio, cara. Rapaz, essa questão de você comer pão, bolacha, essas coisas assim, coisa industrializada, é... Aí você deixa de fazer um cuscuz, deixa de fazer uma tapioca. Por quê? Porque isso aqui já é pronto, pô. E consideravelmente é barato, entendeu? Com R$1,00 você compra três pãos, né? Você não consegue, por exemplo, com R$1,00. Você não consegue fazer tapioca, você não consegue fazer... Nem cuscuz, eu acho que você não consegue fazer com R$1,00 hoje em dia. Comentou de uma pinha. Ó, me saudável, tá vendo? Toma, mamãe. Toma. E abocada, mãe? Tem goiaba? Tem goiaba aí, mãe. Pega goiaba. Pra ver. Ó, repare. Pera, tá comendo uma coisa saudável? Eu tô comendo isso. Milagrosamente. Pera, com... Acho todo tipo de fruta que você vai comer. Mamãe, você com a mamãe. Aí, já não com a mamãe, velho. Pera, com tudo. E tu já chupaste manguei e tomaste leite? Pra eu andar de bicicleta. Tem umas horas. Amanhã andou um pouco. Você perdeu todo de casa com esse tanto de moleque comendo. Direto. Brincadeira. Por isso que eu quero ir embora, morando no sítio. Bota esse moleque com roçado pra trabalhar aí, Pronto. Não. É nada. Não. Oxi. É, vai ser uma coisa. Vai ser bom. Vai acontecer pra dar uma pizza na gente. Dar uma linda esporte pra gente correr. É. Só pra você ver com tal movimento aqui, Monteiro. Pra entrar na fila aqui, tem que ficar na fila. Pra poder entrar de quantidade, sabe? Vai entrar de um em um, de um em um. Bom dia. Bom dia. Eu faço, pego, aproveito os pedaços de ferro, vou emendando e vou fazendo. ULTRATO e para a fila. Vou ir embora. Vamos lá. 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 Nevinha, como é que tá os comércios agora nesse período? Comércio tá um arraso, né? Mas tá uma raiva, né? Aí é melhorar, se Deus quiser. Tá ruim demais, tá fraco. Tem que liberar as portas aí pra entrar todo mundo, porque do jeito que tá nós vamos quebrar, porque o prejuízo é grande na filha. Estamos tomando prejuízo na filha, porque não tá vendendo. Rapaz, e depois dessa fechadura deu uma fracadazinha, mas hoje já foi melhor. Foi melhor porque sábado também não tava caindo dinheiro no começo, né? Hoje já, essa semana já começou a cair um dinheirinho, aí a feira já mais fracou. tudo, né, pai? Como é que cê tá? Gostou a alegria. E como é que tá a feira? Devagar, quase parando. É devagar, viu? Quase parando. A gente tá aqui porque tem que tá mesmo pra montar aqui, mas é devagar, quase parando, viu? Puxa lenta, nem assim. Santo, hein? Beleza? Como é que cê tá? Ótimo. E a feira, como é que tá? A feira tá devagar, mas continuando. É melhor do que parar de tudo, né? Vai escapando, né? Opa, com certeza. E aí, como é que tá a feira? A feira tá devagar demais. Devagar mesmo. As duas feiras já aqui, é uma negação. Devagar mesmo. Ótimo, a gente vai escapando, né? É assim mesmo. É o jeito, né? É o jeito. Leandro, como é que tá a feira, Leandro? Tá bom demais, graças a Deus. Com saúde e paz, trabalhando, tá tudo certo. Graças a Deus. Tá tudo bom. Melhor impossível. A prefeita tá sabendo trabalhar direitinho, deixando nós trabalhar. E o que ela fizer, graças a Deus, tá bom demais. Delícia. Pra você, Leandro? Pra mim tá dez. Sabe o que é dez? Nunca vi melhor do que isso, não. Se tiver melhor, só dois disso. Não tem aparelho, não. Estamos aí na pegada. Como é que tá o começo desse período? O começo desse período tá mais fraco do que o normal. Tem baixado, porém com as medidas que a gente tá atendendo, né? Tchau. 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 Tchau.